Acadêmicos do Centro Universitário Unidemp participaram de um trote solidário, reunindo calouros e veteranos no mutirão de sensibilização voltado à prevenção e combate ao Aedes aegypti. Participaram alunos, professores e funcionários. A Prefeitura de Pato Branco também foi parceira da iniciativa. Esse trote solidário é num momento tão importante do nosso município, né? Então eles vão dedicar um pouquinho do tempo deles para poder nos ajudar nesse combate à dengue. A pró-reitora de ensino da Universidade, Ornella Bertuol, destacou que a iniciativa demonstra a preocupação dos acadêmicos e da instituição com o momento crítico que a comunidade atravessa em relação à dengue. É uma norma institucional que evita o trote que seja abusivo, né? E nós estamos trabalhando há vários anos já com o trote solidário. E considerando o contexto em que nós vivemos, por que não então trabalhar um trote solidário de combate à dengue? Os acadêmicos se espalharam pelas ruas aqui do entorno da Universidade, levando material didático para distribuir aos moradores e aproveitando para recolher o lixo dentro das propostas do trote acadêmico para este ano. Os acadêmicos das diversas áreas de ensino percorreram os bairros que ficam no entorno da Universidade e ficaram surpresos com a quantidade de lixo encontrado. Bastante, principalmente perto de bar e loteamento. As pessoas tinham que ter mais consciência. Sim, mais consciência. E um copo desse aí na natureza pode ser um criatório de Aedes aegypti. Isso, aham. A gente nem chegou ainda na nossa divisão de bairro e a gente já encontrou muita coisa. Tem um saco de lixo enorme, cheio, que a gente já coletou. E principalmente perto de bares, garrafa de cerveja, copo descartável. E isso é um problema para a saúde da comunidade, né? Pato Branco é uma cidade que é referência em coleta de lixo, porém, se cada um fizesse a sua parte, seria melhor, né? Obrigado.